Não tenho medo da morte, o que temo é que a minha raiva se esvaia um dia. Esta é a frase de Kurapika, o último sobrevivente do clã curta. Hunter da Blacklist, líder da organização fundada por Light Nostrade e atual membro dos Zodíacs com o codinome Rato. Seu objetivo é só um, vingar o seu clã e recuperar os seus olhos escarlates. Seu ódio pela trupe fantasma o levou a criar um poder específico para lidar com eles. Suas correntes possuem um poder para cada um de seus dedos e seus olhos possuem um segredo que aprimora sua aura ao custo da sua vida. Kurapika possui uma gama de poderes enormes, o que o coloca sim como um dos mais poderosos usuários de Enem, The Hunter e Hunter. Qual o seu nível de poder e acima de tudo, como funciona todos os seus poderes? Quero saber esses segredos, então se ligou a falar nisso, agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo explicando os poderes de Kurapika, que é um poder para lá de confuso. Muita gente se confunde achando que quando ele ativa os seus olhos escarlates, ele pode usar 100% dos campos de Enem. E aí que mora o erro. Nesse vídeo eu vou explicar tudo, os seus poderes e como ele poderia superar alguns dos monstros aí que já apareceram dentro da série. Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Se é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se inscreve no canal, deixa o like para dar uma fortalecida e agora sim você vai descobrir todos os poderes de Kurapika. Kurapika é o último membro vivo do clã curta. É um clã de pessoas que foram caçadas e assassinadas por um grupo de ladrões chamados Geneiodan. Ou a trupe fantasma, para que pudessem roubar os seus olhos escarlates, que são considerados tesouros devido a sua beleza. No entanto, Kurapika conseguiu escapar e jurou que se vingaria da trupe fantasma por tudo. Ao aprender mais sobre o Enem, suas habilidades surgiram pensando nessa vingança. E muitos fãs pensam que suas correntes só podem ser usadas contra os membros da trupe. O que é um grande equívoco. A maioria das habilidades de Kurapika pode ser usada contra outros inimigos fora da Genei Hildan. E para ser sincero, elas são bem apelonas. Primeiro de tudo, você precisa entender o que torna Kurapika forte contra qualquer inimigo e mesmo seus jurados. Kurapika foi um dos primeiros a nos contar mais sobre as restrições de Enem. O mesmo poder que vimos Gon atingir na sua forma adulta. Quanto mais sua vida é colocada em jogo, mais poderoso seu poder vai ficar. Se você tem 100% de domínio em uma categoria de Enem com restrições, você pode superar isso. Kurapika tem 5 habilidades de cadeia separadas. Cada uma de seus dedos tem uma corrente que pode desempenhar uma habilidade específica e diferente. E somente a habilidade da corrente de seu dedo médio é reservada exclusivamente para os membros da trupe fantasma. Suas outras 4 habilidades podem ser usadas em qualquer um. O que muitos não sabem é que os níveis de poder destas correntes podem variar e são afetados diretamente quando o Kurapika fica com os seus olhos escarlates. Que são uma habilidade exclusiva do clã curta. Quando o Kurapika sente uma emoção muito forte ou intensa, os seus olhos ficam vermelhos. Nesse estado sua força aumenta consideravelmente e ele acaba desbloqueando habilidades de Enem que ele não poderia usar normalmente. Kurapika aprendeu a deixar recentemente os olhos escarlate à vontade. Quando seus olhos ficam vermelhos, Kurapika passa de um simples conjurador para um especialista. E aqui ocorre um erro bem comum nesse personagem. Kurapika não acessa 100% de poder em qualquer categoria. É um pouco diferente. Se lembrem, quando se olha para o gráfico de Enem, dá para ter uma noção de como fica a divisão de quantos poderes você pode acessar. Um exemplo excelente aqui de como isso funciona na prática é com o Castro. Que parece ter muito domínio sobre conjuração e manipulação nas suas lutas. Mas usava bem pouca sua categoria natural, o aprimoramento. Seu método é criticado como extremamente ineficiente por Wing. Porque se ele não tivesse gastado todo esse tempo e esforço adquirindo duas categorias diferentes para ele aprender e treinasse seu aprimoramento. Ele certamente teria sido um aprimorador da classe nível mestre. Então você esbarra em limitações de poder. Você não pode aumentar em tese as porcentagens na divisão das categorias de Enem. Com o Kurapika não é diferente quando seus olhos escarlates são ativos. Você não vai ver o seu gráfico de Enem atingir 100% em todas as categorias. E você vai entender isto agora. Vamos falar da primeira habilidade de Kurapika, o Imperial Time. Quando os olhos de Kurapika se tornam escarlates é quando esse poder é ativado. Ele muda de um conjurador para um especialista. Esta habilidade permite que ele utilize todos os tipos de Enem com 100% de eficiência para um conjurador. Não como um mestre em todas as categorias. Kurapika explica isso no capítulo 108 usando os termos nível, força e precisão. Os níveis são essas porcentagens da divisão de um conjurador que você vê na tela. Ou seja, considere que acionando os olhos escarlates ele é um nível 10 em conjuração por usar 100% desse campo. Um nível 8 em transmutação por usar 80% desse campo. Já em missão ele teria um nível 4 por conseguir acessar 40% da sua aura para esse tipo de Enem. Esses seriam seus níveis nas várias categorias de Enem que permanecem os mesmos durante o Imperial Time sendo acionado por ele. Mas sua força e precisão para estas categorias são aumentados para 100%. Aqui entra a confusão. Ou seja, se ele usasse emissão sem o Imperial Time na sua situação atual, ele teria 40% de poder e precisão de um nível 4. Com o Imperial Time ele poderia usar 100% do poder e precisão de um nível 4 desta categoria. Ou seja, ele não vira um mestre e não sobe os níveis todos para 10. Apenas pode acessar o máximo de cada campo, mas ainda mantendo aquelas divisões de um conjurador original. E usar os seus olhos escarlates tem um preço muito alto e considerável, pois cada segundo gasto nesse modo reduz a vida útil de cura pica em cerca de uma hora. Com isso em mente, entramos então nas correntes e como o Imperial Time afeta cada uma delas. A primeira é a cadeia do julgamento. A corrente que fica no dedo mindinho que usa conjuração, emissão e manipulação. Na ponta da corrente temos a estaca da retribuição, uma lâmina que entra no corpo da sua vítima e envolve o seu coração. Cura pica dá à vítima uma ordem que se violada resulta na estaca da retribuição perfurando o coração de sua vítima e matando-a no processo. Ele é capaz de emitir um mínimo de dois comandos por estaca da retribuição e pode dissipá-lo a qualquer momento e à vontade. Devido a baixa afinidade de cura pica e domínio sobre emissão e manipulação, a cadeia do julgamento só pode ser utilizada em conjunto com o Imperial Time, o tempo do imperador. Ele usou esse poder contra Uvo e Curoro. No líder, ele disse que caso ele utilizasse Ney novamente, ele morreria. É um poder absurdo, pois você pode dar qualquer ordem às pessoas que forem presas. Só pode ser removida com o exorcismo de Ney. Já a Dao Zinchen ou a cadeia da radiestesia em tradução livre, é a corrente que fica no seu dedo anelar e utiliza conjuração. Na ponta desta corrente existe uma bola. Cura pica usa frequentemente essa corrente em situações normais para fins defensivos ou mesmo ofensivos. Também é útil para atividades de investigação, como por exemplo, determinar a localização de indivíduos desaparecidos ou mesmo identificar se alguém está mentindo para ele. Em condições normais, Cura pica precisa estar diretamente na frente do seu alvo para que a detecção de mentiras seja bem eficaz. No entanto, quando o Imperial Time estiver ativado, torna-se possível que ele use essa capacidade por meio de gravações de vídeo, mesmo à distância de uma pessoa. Com uma pequena exceção de que ele tem que ter um conhecimento prévio sobre o assunto que ele vai investigar a tal da mentira. O próprio Cura pica não sabe como esse lado do seu poder funciona. Seu palpite é que ele pode inconscientemente detectar indicações sutis de que alguém está mentindo com oscilações da aura desta pessoa ou pela sua voz. É um poder interessante ainda mais para ele que atua na blacklist caçando recompensas. No arco da sucessão, é um poder muito efetivo pois nunca se sabe quem é aliado ou inimigo entre os príncipes. Já a Shen Jail é a corrente da cadeia e é utilizada no seu dedo médio através de conjuração. Utiliza um gancho na ponta desta corrente muito durável, foi projetada para envolver e restringir as aranhas. Esta sim é a única corrente para ser usada contra a trupe fantasma. Aqui entra a restrição de Cura pica pois ele tem também uma lâmina da cadeia de julgamento, a primeira habilidade que a gente falou, enrolada em seu coração. Ele usou para definir suas limitações para o uso da habilidade da corrente de cadeia. Se ele usar essa skill em outra pessoa, ele morrerá. Essa corrente obriga os seus prisioneiros a entrarem em um estado de zetsu, cortando completamente sua aura e impedindo o uso de habilidades nem. Consequentemente, só é possível escapar delas através de força bruta, embora nem o voguin, a aranha mais forte, tenha conseguido se libertar destas correntes. Talvez por conta do veneno paralisante que eu havia acertado momentos antes. Bom, Cura pica pode conter completamente um alvo distante em meio segundo. Ou seja, é uma arma incrível contra a trupe fantasma e aparentemente não existe nada a ser usada contra ela. Se você se pergunta o que aconteceria se ele usasse isso em Hisoka ou um personagem que não sabemos a participação real dentro da Genei Hildan, se lembre que ele tem a Dawson Chen antes de fazer qualquer bobeira e vai investigar certamente. Já a Holly Chen ou a Corrente Sagrada é a corrente que fica no seu polegar e utiliza conjuração e aprimoramento. A Holly Chen no fim da sua corrente tem uma cruz e pode curar feridas usando as habilidades de aprimoramento. Quando o Cura pica está no seu estado de especialista, ou seja, quando aciona o Emperor Time, ele pode curar ferimentos graves, como por exemplo, o braço quebrado em questão de segundos. É um poder pra lá de absurdo. Convenhamos que você poder se curar rapidamente no meio de uma batalha é bastante apelão. Óbvio que isso vai custar algum tempo da vida de Cura pica. Bom, aqui é onde entra pra mim o poder mais absurdo de Cura pica e talvez um dos mais apelões de toda a série de Hunter x Hunter. A Corrente do Roubo. A corrente que fica no seu dedo indicador que começa com uma conjuração, criando ao fim desta corrente uma pequena seringa. E ao perfurar o corpo do seu alvo, esta corrente vai drenar toda a sua aura e roubar uma de suas habilidades. Nem, exatamente. Enquanto sua aura está sendo drenada, o alvo é forçado a um estado semelhante ao Zetsu. É suprimido o seu poder. O processo parece ser muito doloroso para os alvos. Aliás, o alvo não pode usar a habilidade roubada até que ela seja devolvida a eles. Não se sabe se, além de perfurar o alvo com a corrente, Cura pica deve cumprir alguma condição antes. Mas o que torna essa skill tão overpower quanto as de Kuroro é que até agora a Cura pica roubou duas habilidades nem dentro da história. Uma após o tipo de neném do proprietário ter sido revelado e toda a mecânica geral da habilidade sendo explicada, o que ia de encontro com o segredo de bandido de Kuroro. Mas Cura pica já roubou uma habilidade de outro alvo que estava prestes a usar a sua habilidade e Cura pica não tinha nenhum conhecimento prévio dela. A morte do proprietário original da skill não resulta em Cura pica perder a posse de uma habilidade roubada. Junto com esse poder pra lá de absurdo, entra o Stealth Dolphin, que também vem do seu dedo indicador. Porém, esse surge quando o Imperador Time é ativado e Cura pica acaba virando um especialista. Ao ativar o Tempo do Imperador, Cura pica pode convocar um golfinho com seringas em cada uma de suas barbatanas. Esse golfinho pode equipar e analisar a capacidade roubada informando o Cura pica de seu nome, funções e condições básicas para serem ativadas. Cura pica pode então usar a habilidade roubada pra si mesmo ou emprestá-la a outra pessoa. Olha que absurdo, incluindo pessoas que não são usuárias de neném, isto é, insano. Se ele fizer isso, o golfinho irá injetar a habilidade com a Steel Chain. Um dispositivo de escuta acaba sendo conjurado no ouvido desta pessoa que não sabe usar, nem permitindo que ela veja o golfinho e mesmo se comunique com ele através de telepatia. O golfinho pode aconselhar o novo destinatário sobre como usar as habilidades. Um efeito colateral do golfinho ladrão é que, quando usado em uma pessoa que não domina o neném, acabará permitindo que elas vejam a sua própria aura. Após a habilidade emprestada ser ativada nesta pessoa, vai forçar ela a abrir todos os seus poros de neném. Essencialmente fazendo eles agora usuários ativos, embora o treinamento ainda seja necessário para conseguir controlar o seu fluxo de aura e impedir todo o vazamento dela, senão a pessoa vai acabar morrendo no processo. Independente de quem usa a habilidade roubada, seja a Kurapika ou seja a pessoa que ele emprestou esta skill, essa habilidade só pode ser usada uma única vez. Após isto, ela é devolvida ao seu usuário original. Como desvantagem, todas as habilidades roubadas que não forem usadas ou devolvidas vão manter o Emperor Time ativo, ou seja, cada segundo passado o Kurapika perde uma hora da sua vida. É muito forte esse poder, mas o custo também é muito alto. Percebam como o Kurapika tem a capacidade de se tornar um dos maiores usuários de neném de todos os tempos do mundo dos caçadores. Mas ele simplesmente não quer ser o mais forte, apenas quer a habilidade mais forte para cumprir a sua vingança. Todas as restrições poderosas que já vimos aparecendo na série foram direcionadas a um alvo específico. Gon e sua fúria incontrolável por Pitou e Kurapika e sua caçada sem fim pela trupe fantasma. A pergunta que fica é, após o fim, Kurapika pode remover a cadeia de julgamento em torno do seu próprio coração? Eu acho difícil responder isso, mas eu sinto que Kurapika é orgulhoso demais para se livrar da sua própria restrição. Mesmo que não tenha mais utilidade para ele. O que eu acho curioso é que as variações das habilidades mudam quando o Emperor Time é ativado e ainda não vimos todos os poderes dele nesse estado. Resta saber se Kurapika terá vida o suficiente para manter seus olhos escarlates ativos até o fim de sua jornada. Ou o cinza irá cobrir as suas pupilas antes do fim. Como ele mesmo diz, não tenha medo da morte. O que temo é que minha raiva se esvai um dia. E esses são os poderes de Kurapika. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho mais como funciona o Emperor Time quando ativo. Ele não vira um mestre em todas as categorias. Apenas pode usar 100% de força e precisão. Ainda mantendo aquela divisão de 60%, 40%, 80% de um conjurador. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para me saber. Galera, muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu e fui!